E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no R2Cort pra vocês, o trecho exclusivo, cara Trecho exclusivo que vocês só vão ver nesse canal Por isso que chama exclusivo Toda vez eu tenho que ver Virou bordão Bom gente, antes de começar, eu vou pedir pra vocês, como sempre eu peço Não sou só em qualquer canal, pede Não esquece de dar um like nesse canal, nesse vídeo, desculpa Dá um like nesse vídeo, você não esquece de compartilhar, esse assunto é super interessante Muitas pessoas vão gostar Se inscrever e ativar o sininho das notificações, beleza gente? Vai dar uma força Bom, nós já acabamos aqui de fazer podcast E eu já, de antemão, já dou uma bela dica pra vocês Vá assistir, ficou bom pra caramba Você que gosta um pouco de história E mesmo que você não gostar, eu acho que você vai aprender a gostar Porque foi uma maneira diferente de falar sobre história Mais contraída, mais tranquila, não foi pesada Hoje a gente tem toda a plateia aqui no podcast Ninguém dormiu, muito pelo contrário, todo mundo tá ligadão Eu fui até lá perguntar E aí pessoal, todo mundo gostaria Porque foi diferente Então aproveita e assiste Assiste o podcast que acabamos de gravar Já tá no ar lá Bom, primeiro agradecer aqui ao César Que também deu uma força no podcast E tá dando essa força aqui também no Cortes Valeu César O Alexandre Professor Alexandre Castilho Valeu E também o Zé Eduardo Eu vou pedir antes de começar A gente começar a falar Eu já vou falar qual que é o assunto pra vocês Calma Eu vou pedir pra vocês também Divulgar a sua rede social Os três, não é? Eu vou fazer com você Aqui pro Cortes Eu é Arroba Professor Alexandre Castilho Instagram Então lá tem todos os meus trabalhos Como professor Trabalho de tecnologia Livro E agora um novo projeto meu Que vai começar a entrar lá Que eu vou começar a trabalhar com terapia, né? Eu fiz o curso de psicanálise E a filosofia clínica aí também E mais um trabalho que deve estar iniciando Você sabe que a gente tem que parar de chamar ele Que ele vai começar a... Ele psicanalista Vai olhar pra mim Vai fazer Cara Esses dois aí Vai internar ele E você Vai, vai Vai, vai Fácil E o professor José Eduardo Morelli José Eduardo, você também já fala a sua... Bom, meu Instagram é o Arroba Eduardo Underline Morelli 86 Lá eu... É o meu Instagram pessoal, né? Publico de tudo, né? Tudo um pouco Meus gostos pessoais e tal Sou autor de um livro também Genealogia do Caos, né? E falo muito sobre geopolítica Sobre história também Assuntos de atualidades E é isso Beleza César, vamos lá Cara, eu sou o Zé Mané daqui Porque os dois Duas celebridades aqui, né? É César.jardim No seu Instagram No Instagram E vou falar Fanda os dois aqui, tá? Fanda os dois E eu tenho que corrigir de novo Não é a primeira vez que eu corri Fanda os dois É César Jardim direto É César Jardim, não tem ponto Não, é no Instagram não Eu não sei nem minha rede social Como é que eu vou divulgar essa porra, cara? Eu sei porque tá aqui na... Eu tive que colocar na descrição Então eu sei que todo mundo Se alguém falar errado Já põe um coijo na hora Então a rede social de todo mundo Também vai tá aqui na descrição Se você não conseguiu pegar alguma coisa Não precisa voltar o vídeo Vem aqui na descrição Tá tudo aí Bom A gente aqui Nesse trecho exclusivo A gente vai falar Sobre o bicentenário Da independência agora Isso Que vai ser comemorado daqui 50 dias Vocês falaram, não é isso? É, 58 ou 59 Se eu não me engano agora Pela quantidade de dias Até o 7 de setembro Eu acho que é 59 Se eu não tô... Aí, Alexandre, fala Conta pra nós O pessoal entender O que significa isso pro Brasil O que significa pra todo mundo, não é, Bruno? O bicentenário da independência A data já é importante demais São 200 anos de Brasil Porque o Brasil Ah, foi descoberto, tal Primeiro português que chegou aqui Lá em 1500 No dia 22 de abril, tal De 1500 Mas não era Brasil Era uma colônia da metrópole portuguesa O Brasil só foi ser Brasil Lá no dia 3, 4 de setembro Quando a princesa começou a arquitetar Tudo com José Bonifácio Com mais alguns ministros E o imperador Dom Pedro I Estava em viagem buscando apoio Em Santos, em Minas, em São Paulo E no dia que ele recebeu a notícia Ele estava lá no... As margens do Riacho de Piranga Ali e tal, né? Onde hoje é o museu O imperador Dom Pedro II Que pediu para construir tudo aquilo Para homenagear Para ter um marco, né? Então a importância disso E... A independência Ela tem que ser Muito valorizada Então não é um desfile Às vezes Um desfile só militar, não A importância do brasileiro De entender que ali o Brasil Se tornou Brasil A partir daquele momento Nós tivemos a oportunidade De conseguir uma coisa melhor De formar uma sociedade De formar uma nação Então é esta a importância Então os jovens tem que aprender Quiseram trocar a bandeira Eu trouxe até a bandeira aqui para nós A bandeira imperial Ela é praticamente a mesma Quiseram trocar a bandeira Acho que foi 20 ou 30 bandeiras E aí ela voltou a ficar igual Só... Só saiu o símbolo Só saiu o símbolo da coroa E os ramos de café e louro Entrou o globo Com a frase positivista de Augusto Conte, né? E a bandeira continua a mesma Então olha a importância O hino da independência Que é lindo Que mostra a luta A briga, agarra De todas as pessoas Que se empenharam Para que aquele momento Fosse Possível de acontecer A princesa Leopoldina Que morreu com 29 anos Que perdeu a sua vida Dando tudo o que tinha Para o Brasil Nunca mais voltou a ver a sua família Então tem coisas que temos Está enterrada ali No monumento Na praça do monumento Lá no Ipirano Então as pessoas têm que Dar importância Para os fatos, né? Então o Brasil só se tornou O Brasil a partir daquele momento Então por isso Da importância Dessa data, tá? E tem muitas outras coisas Para a gente falar Mas o que eu queria colocar É isso A importância de se entender Que o Brasil Começou ali O dia que ficou marcado Foi o 7 de setembro De 1822, tá? Então ali é o dia que O Brasil se tornou Brasil Brasil Os brasileiros E não se esquecendo Dos nossos irmãos Africanos e indígenas Que os africanos E os indígenas Foram os que mais Sofreram Aqui Lá onde nós temos Hoje no Rio de Janeiro O Museu do Amanhã Desembarcaram Um milhão de escravos No Rio de Janeiro Um milhão de escravos Africanos Fizeram muito pelo Brasil Fizeram muito Então Para que essas pessoas Tenham uma condição Uma oportunidade Na sociedade Pode se levar De 5 a 9 gerações Então Nós temos que pontuar Que o dia que o Brasil Virou Brasil Ele tem que ter um marco Então agora Que nós Alcançamos 200 anos Como nós falamos Lá no podcast Hoje Da Revolução de 32 Professor Zé Eduardo Pontuou por várias vezes Da importância De se estudar A história Para nunca mais Cometer o erro Nós temos a oportunidade Agora com 200 anos De não cometer Mais os erros E Começar A aceitar E dar uma oportunidade A mais Para a nossa sociedade Boa Bom E esse é um momento Virtuoso Para o Brasil Nós estamos completando Como o professor Alexandre falou Muito bem 200 anos Dessa aventura Chamada Brasil Um país Que Se formou A partir de muitas lutas De muitas pessoas Que doaram Suas vidas Por uma condição De vida melhor Nós passamos Por muitos séculos Sendo explorados Há quem diga Até que o Brasil Não foi descoberto Foi invadido E aí nós Atingimos Ali com a Inconfidência mineira Os primeiros focos De tentativa De se Emancipar Politicamente Mas essa Emancipação Ela só se tornou Concreta A partir do século Final do século XVIII Início do século XIX A vinda Da família real Portuguesa Para o Brasil Desempenhou um papel Muito importante Algumas instituições Que não existiam No Brasil E que desempenharam Um papel fundamental Por exemplo A imprensa A imprensa Regia Por exemplo Fez Mais jornais Circularem no país Mais informação As pessoas Com mais acesso A informação Passaram a Reivindicar Seus direitos Também E uma população Que conhece Os seus direitos Ela vai querer Ter maior representatividade Vai querer Ter mais Condições Mais desenvolvimento Mais dignidade Então Que esse bicentenário Da independência Possa ser Mais um novo ciclo Para interpretarmos Esse Brasil Que vive atualmente Um momento De muita crise Uma crise política Uma crise econômica Uma crise Até moral Em vários aspectos Mas que Sirva Esse momento Para a gente Refletir Esse país Nós somos capazes Também Nós não somos Inferiores a nenhum Outro povo do mundo A gente é um povo Trabalhador Homens Mulheres Enfim Eu acho que É muito especial Estar vivendo Esse momento É isso Na verdade E nós temos aqui O privilégio De estar no bairro Próximo Que é o bairro De Piranda Onde essa história Mas eu acho muito legal Eu até queria também Falar que Que a gente tem que aproveitar Aproveitar essa data Que eu acho que é um momento Que todo mundo vai querer Falar sobre É um momento que vai aparecer Mais Principalmente a questão histórica Vão ser 200 anos Comemoração Mas eu acho que a questão histórica Vai aparecer Então você vai ver Todo mundo falando sobre isso Então eu acho que é um momento Legal Eu já falei para vocês Anteriormente Eu estou programando A gente vai fazer alguma coisa Nesse podcast Nessa data Vou fazer Muito bom Uma coisa Nós aqui no Brasil Temos a mania De sermos patriotas Só de 4 em 4 anos A gente tem que lembrar Que a gente tem que ser patriota Todo dia Depender A bandeira do nosso povo Ou ficar na pátria livre Ou morrer pelo Brasil Eu acho Vocês colocaram dois pontos Perfeitos E eu vou Lógico Puxar A brasa Para a sardinha Nossa A importância do podcast A gente estava conversando Dessa informação Dessa troca de informação Dessa coisa Da discussão histórica Do resgate histórico Que é isso que a gente faz aqui E é gostoso Fazer isso Chegou Pô Vocês dois Foda A coisa Trazer a história O resgate Não repetir E informar Eu acho que o papel do podcast Eu recebi aqui No No chat No whatsapp De pessoal que estava assistindo Elogiando os dois Falando Porra Os caras Manjam muito Poucos podcasts Fazem Essa 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 abordagem Histórica A gente fez o O árabe O árabe A gente está fazendo Esse aqui De 32 Foi uma Uma ideia do Ronaldo Que eu achei Perfeita Puta Me sinto Super privilegiado De estar participando Com o Ronaldo Com vocês dois E dessa Dessa coisa E o que você falou agora A gente tem que ser patriota 24 horas por dia Isso Sem Sem Viés Ideológico Sem viés Sabe Nenhum viés político Nada disso Você tem que Cara A gente vive aqui É sociedade É sociedade É sociedade É isso Basicamente isso Não tem muito o que É isso aí E defender a pátria É defender a unidade Na diversidade Exatamente Exatamente Não é todo mundo igual Cada um tem o seu jeito Mas a gente tem Que se unir Né Nesse Nessa pátria O Brasil Não deixa de ver Para nenhum país Do mundo Em termos de Belezas naturais Né Riquezas naturais As dimensões Complementais Nossa Nos traz Espaços Lugares Paisagens Fantásticas É aquele velho Se a NASA Descobrisse Isso daqui Agora vem a NASA A NASA Descobriu o brasileiro O potencial do brasileiro Porque o potencial Do brasileiro É incrível É É incrível Nas adversidades Que a gente vive Né Eu acho que isso É uma coisa Que até emociona A gente Nas adversidades A gente está falando De independência Uma coisa que você falou Agora que eu nem sabia Que a princesa Já estava Nos corredores Nos bastidores Ali agitando E a gente só tem A figura do Dom Pedro Não É que fizeram A figura Por conta Essa é a importância De dois caras Aqui Historiadores Colocar isso Uma mulher Fazendo isso Agitando Ali por trás Se você for resgatar isso Porque a figura dela Foi apagada Como na sala Exato Pelo machismo Pelo machismo Pelo machismo Por isso que aí Depois lá Com a proclamação Da república Foi criado O dia 21 de abril Para o Tiradentes O Tiradentes Foi meio que uma figura Colocada lá Para se apagar A Imperatriz Dona Maria E você vê a importância Quando você coloca A Imperatriz Que estava lá Por trás Isso daqui Cara, você imagina Quantas mulheres Não se sentem Representadas E podem reivindicar Essa representatividade Ela usou todo o dinheiro Todo o dinheiro Que o pai dela Andou da Áustria Para comprar Liberdade de escravos Ela demarcou As primeiras terras indígenas Ela demarcou Entendem Então olha A pessoa fantástica Então isso tem que ser Não tem sido A figura Feminina no Brasil E isso A gente só consegue Descobrir Aqui Uma conversa Eu tenho certeza Que vocês Como professores Vocês dão Conhecendo vocês dois Olha a importância Dos oito anos E ainda pontuar Que a figura Mais importante É uma figura Feminina Uma mulher Que ninguém imaginava Na verdade Mas ninguém é porque Ela é uma mulher Porque ninguém imaginava Que seria uma mulher Apesar que na história Do mundo Na história Na história do Brasil Por exemplo As mulheres são Sempre envolvidas Às vezes não diretamente Mas é que ninguém fala Ninguém dá o devido valor Exatamente Aí se a gente for começar A pontuar Aí faz parte Lá na Guerra do Paraguai A dona Ananeri Ananeri Maria Quitéria Aí começa a Maria Quitéria Então se a gente começar A pontuar Várias mulheres Capazes e capacidades Que tornaram o Brasil Brasil Por isso Não são Não são Não são valorizadas Por isso que eu falo A história do mundo Tem muitas Muitas raízes Que não apareciam Só aparecia o rei Mas ela tinha Tanto poder de decisão Quanto ele E aliás Muitas até Dominavam Influenciavam As decisões Exatamente Um ponto positivo Disso daí Fugindo um pouquinho Do Brasil É Agora no A rainha Elizabeth Lá na Inglaterra Multidões E multidões Nas ruas Ovocionando ela Por quê? Mais de forte Quem não fugiu Da guerra lá atrás? Sim Elizabeth Ficou lá com o povo Não fugiu Podia ter A Inglaterra nunca se vendeu Por mais que ela estivesse No fundo do poço E A O Churchill É um outro caso Mas As mulheres lá Por duas vezes Agora De um ponto Ela só não teve poder Ela só não teve poder Para mandar o médico embora Que falou assim Você tem que parar de beber Todo dia Ela falou que ela ficou Feio da vida Agora De um ponto de vista Crítico Também O Brasil Embora tenha vivido Uma monarquia E a monarquia Simboliza o antigo regime Simboliza um regime Que não é democrático Sim É um regime Que não É Mas mesmo a parlamentar Tem também Os seus problemas Mas a história do Brasil É tão fascinante Que a monarquia Brasileira Fez muita coisa positiva E Ela que abriu A base Para a gente ter Estufar o peito E ter o orgulho De ser brasileiro Foi com a monarquia Veja-se o Dom Pedro II Que eu considero O mais importante Estadista Da história do Brasil O que é uma contradição Porque eu Em essência Sou um democrata Defendo a democracia Defendo a participação Popular Na decisão política Mas reconheço Também a importância Da monarquia brasileira Embora representasse Um antigo regime Ela também Preparou A base Para o Brasil Gigante Que é hoje A gente não pode Jamais Deixar de considerar Que foi um milagre O Brasil ter se tornado Um país Das dimensões Que ele tem hoje A chance do Brasil Ter se fragmentado Fragmentado Completamente Nas várias revoluções Que isso teve No caso No caso da geopolítica Tamanho é documento sim O fato do Brasil Ter o tamanho continental Isso sim deve Nos dá Uma grande capacidade Por isso que o Brasil Hoje Ele é classificado Sim Com toda a razão Um país Que pode ser Um país importante Na lógica global Dos BRICS Brasil Rússia Índia China África do Sul Nós somos um país Protagonista Já hoje E esse protagonismo Não surgiu ontem Nem antes de ontem Foi há 200 anos atrás Com o nosso processo Emancipatório Então é muito Muito importante A gente resgatar Os jovens Precisam conhecer A nossa história Né E a gente Precisa valorizar Aí o orgulho Aí o orgulho Da carta de despedida Do imperador Dom Pedro II Onde ele estava No seu leito De morte Pediu para uma pessoa Para anotar Que ele falando Que Sentia todos os dias Barulho do mar Areia das praias Do Rio de Janeiro Tal tudo Ele dormia Num travesseiro Com a areia Cara é fantástico Aí A partir de agora Vou me curvar Ao único rei dos reis Que era Deus E Vou agradecer a ele O orgulho De ter nascido brasileiro Moveu nesse Quando eu coloco Quando eu coloco Isso nas aulas Os alunos choram Não tem como O cara é fantástico O cara era Brasil Brasil O cara queria deixar De ser imperador Para não estar Na guerra do Paraguai Não Não é certo Mandar Não sei o que Então Tem mais No dia 7 de setembro Tem Entendi Esperamos Eu acho Que é importante A gente deixar informado Aqui A gente está Como já falamos Aqui A gente está Bem próximo Ao Museu do Ipiranga Está sendo feita Uma reforma O museu Está lindo Está lindo Então vocês também Que tem curiosidade De conhecer o museu Vocês que moram Em uma distância Venham Porque também Os caras fizeram um negócio Nem parece Brasil Você quer saber Não parece Parece que você está na Europa Quando liga aquelas O Palavras O Palavras do Adversário O Palavras do Adversário Foi uma coisa mais linda Ficou muito bonito Se bem que pode Alguns historiadores Falam que não é Não O curso Ele falou para nós Mas eu comparo O Palavras do Adversário Na França Faça um mil O Jardim O Jardim Foi baseado O Jardim Olhando por cima Você sabe que é o símbolo Do brasão Da família portuguesa O símbolo do brasão Se não me engano Teve uma É por isso que ele é francês Fala aqui Isso Jardim O Jardim O Jardim O Jardim O Jardim Então beleza Eu acho que ótimo Muito bom Mais informações Sempre E como o César já falou É um prazer Ter vocês aqui Sempre Vamos falar de novo Vamos fazer outros Fazer outros E mais outros Beleza Obrigado de novo Obrigado a vocês três Valeu Obrigado a todos Falou gente E obrigado vocês também Que estão assistindo Acompanhando sempre a gente É nóis Falou gente Fui Até a próxima Fui Boa